É foda mano, virou o que? A sociedade do sapo, filha das puta Tomar no cu, cuzão, se liga aí Ó, ó Escuta aqui, escuta aqui, escuta aqui Eis aqui Foca Mano Que belezinha, véi Mano A minha iluminação tá estourando ele um pouco Porque eu não mexi com iluminação muito bem Mas deixa eu ver se eu consigo Abaixar a iluminação um pouquinho pra mostrar melhor Mano, pera aí, deixa eu ver aqui E aí E aí Obrigado.